Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3 Essa vez estou aqui para pegar o restante dos pacotes ocultos Até o centésimo Que são os pacotes da última ilha, Chorosay de Veio Dessa ilha aqui E o pacote oculto que tinha faltado, que tem nessa ponte aqui Não tinha desbloqueado ainda Começando aqui com o pacote número 69, que está na sua localização, fica na ponte Não deu para pegar antes Eu até tentei, mas o carinha afundou, porque eu não tinha liberado ainda Para mim ir para lá, para a última ilha Mas eu vou estar começando com ele agora Depois eu continuo com os restantes de Chorosay de Veio Esse aqui eu vou precisar entrar na ponte Ela vai ter que estar abaixada, porque ele está no alto Eu vou ter que estar na ponte, e a ponte vai subir Agora vai ser a única utilidade da ponte subir no jogo para mim, nesse jogo A ponte sempre sobe para me atrapalhar Vai ser a única utilidade para pegar o pacote Eu tenho que esperar a ponte subir, porque o pacote está no alto Eu vou ter que ir para a ponte, porque o pacote está no alto Eu vou ter que ir para a ponte, e o pacote está no alto Eu ainda não vou ter que ir para os meus amigos Então estão mais listos Eu vou ter que ir pra lá Tchau, tchau. O pacote número 70 está aqui nessa localização. O pacote número 71 está aqui perto do anterior. O pacote número 71 está aqui nessa localização. 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 Depois de vários pacotes em sequência ali naquela... Esse aqui vai estar numa casa. Vai estar nos fundos de uma residência dessas aqui. Próximo pacote está aqui nessa localização. Aqui eu fui surpreendido por um membro do cartel. Ele meteu fogo em mim. Meteu bala em mim aqui que ele sai correndo. Não vou enfrentar ele não porque o meu objetivo é pegar o pacote. Outro pacote vai estar aqui atrás dessa casa. Bem nesse lugarzinho, nessa escadinha aqui. Está o pacote número 76. Outro aqui bem próximo também. Ele vai estar em uma residência. Só que esse aqui vai estar bem mais fácil. Vai estar bem ali na frente da residência. Só subir essas escadinhas e virar à direita aqui. Bem facinho. Bem de boas. Próximo pacote está aqui nessa localização. Esse aqui em especial você vai precisar desse veículo aqui. Essa caminhoneta do cartel colombiano. Que vai precisar abrir o portão aqui. Essa é uma das maneiras. Não sei se deve ter outra maneira. Mas essa é a maneira mais fácil. Você tem que pegar aquele carro ali. E aqui na piscina vai estar o pacote número 78. Próximo pacote está aqui nessa localização. Bem aqui nesse cantinho do mapa. É o local onde também se faz a missão off-road com a Patriot. Aquela das missões difíceis de pegar os checkpoints. Está aqui a Patriot. E o pacote vai estar aqui no fundo. Vai estar ali perto dessas mesas aqui. Aqui está o pacote número 79. Agora mudando de lado novamente. Vai estar o pacote número 80. Nessa localização. Esse dá um pouquinho mais de trabalho. Tem que ter um pouco de cuidado. Vai ter que subir nessas tábuas aqui. Que é uma rampa. Pular naqueles containers aqui. E descer no telhado. Tomar um daninho aqui. Mais um danado. Atravessar aqui. E ele vai ter que cair aqui. Vai dar um dano. Mas não dá nada. Vai estar aqui o pacote. Pacote número 80. 80 pacotes coletados. Fuzil de precisão entregue no esconderijo. Próximo pacote. Está aqui nessa localização. Esse aqui é bem fácil. Vai estar debaixo da ponte. Próximo pacote. Está aqui nessa localização. Próximo pacote. Está aqui nessa localização. Próximo pacote. Está aqui nessa localização. Passa nesse cantinho aqui. Vai estar aberto. Nesse canto aberto aqui. Lá no fundo. Perto desses bairros explosivos. Aqui vai estar o pacote número 83. O próximo vai estar aqui nessa outra área. Perto da residência. Esse também é bem tranquilo. Vai estar atrás dessa van. Próximo pacote. Está aqui nessa localização. Próximo pacote. Próximo pacote. Próximo pacote Tá aqui nessa localização Voltando aqui pro outro lado Vai estar o próximo pacote Ele separa o veículo encostado nesse muro Só não fica enroscado E pula em cima desse container E aqui vai estar o pacote número 87 Próximo pacote Tá aqui nessa localização Esse é bem de boa Vai estar aqui nos fundos do hospital Próximo pacote Tá aqui nessa localização Esse aqui você vai ter que entrar Nessa área aqui Subir umas escadas Subir essas escadas aqui Subir nesse telhado Só que o pacote vai estar no outro telhado Você sobe nesse telhado Passa nesse cantinho Cuidado pra não cair Tem uma rampagem ali O pacote vai estar naquele telhado ali Você pega um impulso aqui Pula Vai dar um dano aqui Mas o pacote vai estar ali na ponta Aqui só o pacote De número 89 E aqui quase no mesmo lugar Bem pertinho mesmo No mesmo lugar que eu subi no anterior Só que esse aqui vai estar embaixo No anterior a gente subiu as escadas Esse aqui vai estar Nessa parte de trás aqui Desse parracão Aqui vai estar o pacote de número 90 90 pacotes Coletados na M16 Ou entregue no esconderijo Próximo pacote Está aqui nessa localização Vai estar embaixo dessa ponte De madeira quebrada O próximo vai estar aqui Nessa entrada do aeroporto Vai ter uma sequência boa De pacotes aqui No aeroporto Os pacotes finais estão aqui Esse vai estar aqui No comecinho Aqui do lado Esse caminhão de bombeiro Próximo pacote Está aqui nessa localização Próximo pacote Esse aqui vai estar debaixo Da asa desse avião Próximo pacote Próximo pacote Está aqui nessa localização Esse vai estar na parte de trás Esse avião Aqui embaixo Próximo pacote Está aqui na parte de fora Do aeroporto Ele vai estar atrás desse outdoor Aqui ó Bem aqui Vai estar o pacote Número 96 Próximo pacote Próximo pacote Está aqui nessa localização Esse pacote aqui Vai estar no acesso ao metrô Então vou pegar até um veículo aqui Subir essas escadas Aí aqui Aqui à direita Pega essas escadas Desce aqui ó Aqui na entrada Do metrô Desce mais Essas escadas aqui Vem aqui ó Não Desce essas aqui ó Vem aqui para a esquerda Atravessa aqui ó O pacote Já está aqui do outro lado Vem aqui Entra aqui ó A esquerda Nesse canto Vai estar o pacote Número 97 Próximo pacote Está aqui nessa localização Aqui dentro do aeroporto É isso mesmo ó Ele vai estar naquele heliporto Aqui ó Para o carro aqui ó Sobe essas escadas Vai estar próximo A esse helicóptero aqui O pacote Número 99 Está aqui No começo Da pista de baixo Ele vai estar nessa parte de baixo Só cuidado Para não cair na água E finalmente chegamos Ao centésimo E último pacote Está aqui no final Da pista Vem no final Da pista Vem aqui a direita Vai ter que descer Nessa partezinha aqui ó Ele vai estar ali embaixo Tem até uma rampinha ali ó Mas dá para pular também ó Não dá nada não Droga Explodiu a van Agora vou ter que voltar a pé Mas aqui está o Mais importante Que é o centésimo E último pacote Explodiu a van Vamos lá pegar aqui O último pacote Tirar até uma foto Aqui com ele Esse é o último pacote Último pacote oculto Agora sim Vou coletar o centésimo Pacote ó Você coletou Coletou todos aqui Uma lembrancinha ó Deu até uma conquista ali ó E a Rocket Launcher Foi entregue no esconderijo Agora sim Estou aqui na minha casa Onde spawna todas as armas Ó Depois de ter Coletado todos os pacotes Eu liberei todas as armas ó Pistola Use Granada Shotgun Colete Coctel Molotov AK-47 Sniper AMZ-6 E a Rocket Launcher Agora com essas armas Vai ficar muito mais fácil Ir até o final do game Eu vou estar salvando o jogo Vou estar mostrando As estatísticas Aqui ó A porcentagem Essa é a porcentagem Até agora É isso aí Essas foram Os últimos pacotes Ocultos Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima